E aí galera, tô aqui com o Pepe, estamos aqui já em Brasília, mais tarde tem showzinho, mas agora é na hora de show né Petra, hoje é hora de forrada, vamos lá, se a galera está a gente aqui, sem problema não, mas é isso aí, vamos lá, rezem por nós, se eu aparecer roxo hoje no trem, você sabe ó, o bicho é bruto, o cavalo de Muay Thai, eu peguei uns três colchãozinhos na frente de trem na chão, que ainda é um pouquinho mais, eu não faço, cadê, eu vou passar vergonha também, mas não tanto, mas vamos lá, é isso aí, rezem por nós, isso vai dar obviamente muito errado, mas tamo aí, abraço, raspa logo esse café, ó, até mais tarde galera, ó, sete minutos começou hoje, né, sete minutos hoje aqui, no Nilson Nelson, em Brasília, até lá, nós vamos dar uma porra aí pra gente, ó, abraço a galera do Thiago Brás, foi bom conhecer vocês, eu acho que eu não vou pedir ideia, não, a gente tá doido, sonhou, três anos pra bater, agora vai bater, agora vai bater, ó, Т.